Amigos, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre cuidado com filhotes e aqui não especificamente só de lulus, né? Vai servir pra cachorros de todas as raças. Então se você tem um filhotinho aí e tá meio perdido ainda com o que tem que fazer pra cuidar dele esse vídeo vai ser uma super dica aí pra você. Aqui é a Cal, esse aqui é o Tunicão, que é o dono do canal. Você tá bravo, filho? Então fica até o final, porque se você já tem um filhote ou tá pensando em comprar um, esse vídeo pode, meu, facilitar muito sua vida. Então já deixa o like, se inscreve pra acompanhar sempre as nossas dicas. Então, eu resolvi gravar esse vídeo porque, assim, quando você tem um filhotinho em casa, meu, é uma loucura. Eu lembro quando o Tunico chegou em casa, eu, assim, nunca tinha tido um cachorro, eu tava completamente perdida, assim, não sabia o que fazer pra cuidar dele. Nos primeiros dias, assim, né? O bebezinho, ele ainda tá acostumado ainda com a mãe, né? Ou se ele veio de um canil, né? Tipo, é uma mudança pra ele. Então ele estranha muito. Ele geralmente chora de noite, não tem horário pra nada, né? Tipo, uns horários malucos, assim. Eu lembro que o Tunico, meu, de madrugada, assim, ele acordava querendo brincar, tipo, ele não dormia, ele queria comer. Tipo, assim, num horário nada a ver, sabe? Ele deu muito trabalho mesmo, assim, no começo. E fora que é que nem criança mesmo, né? Humana, tipo, você, quando você é bebê, você não sabe fazer xixi com o corpo no lugar certo, você acha que uma coisa é pra brincar e não é. Assim, é muita novidade pra eles também, né? Então, se você souber algumas dicas, algumas coisas, já vai, meu, ajudar muito sua vida aí nos primeiros dias e dali em diante, né, na rotina, conforme ele for crescendo, ele já vai aprendendo os comportamentos certos. Olha, o primeiro de tudo é você comprar uma caminha pra ele. Por mais que depois você queira que ele durma junto com você na cama e tals, nos primeiros dias é bom ele ter o espacinho dele ali, porque ele também não te conhece, então, né, já vai causar um estranhamento ali. Então, assim, você compra uma caminha e bota um bichinho de pelúcia ali junto pra fazer companhia pra ele, porque ele vai já se sentir acolhido ali junto com o bichinho junto. E isso parece meio nada a ver, mas funciona muito. Ou se você preferir, uma coisa que é muito legal também, que na época me deram essa dica, é você pegar uma... é... daquelas bolsas de água quente, enrolar numa toalha, assim, e deixar junto na caminha com ele, porque aí ele vai sentir uma coisa quentinha ali do lado dele, ele vai achar que ou é a mãe ou os irmãozinhos, né, que era o que ele tava acostumado. Então, aí isso já vai diminuir um pouco aquela novidade, né, já vai sentir como se fosse uma coisa familiar pra ele. Outra coisa é você não deixar a casa inteira liberada pra ele ficar andando. Tipo, não, você tem que demarcar um lugar, um cômodo, tipo, ou aqueles cercadinhos pra ele ficar ali, entendeu? Porque se ele tem a casa inteira, ele vai ficar perdido ali, ele vai começar a fazer xixi e cocô em todos os cômodos, vai ficar, assim, descontrolado. Até mesmo, pra ensinar o xixi e cocô no lugar certo, o indicado é você deixar ele restrito em um cômodo com bastante tapetinho no chão, porque aí ele vai começar a associar que ele tem que fazer ali. E como eu falei, eles ainda não têm um horário pra fazer as coisas, né? Eles estão todos bagunçados, os horários, faz tudo coisa na hora errada. Então, o importante é você começar a criar uma rotina com ele, né? Os cachorrinhos, eles amam rotina, tipo, é uma coisa que deixa eles calmos em saber, tipo, ó, esse horário de comer, esse horário de passear, esse horário de fazer higiene, esse horário de dormir, entendeu? Senão, ele vai ficar, assim, chega de noite, ao invés de dormir, vai querer brincar, entendeu? E aí, você criando uma rotina, ele, aos poucos, vai entrando naquele ritmo, entendeu? Você cansa ele durante o dia, fazendo as atividades, e chega a noite, ele já vai estar cansado, e vai entender que é hora de dormir. Em relação à alimentação, uma dica muito legal é você oferece a ração. Se ele não comer, você dá um tempinho ali, espera, uma meia hora, uma hora. Se ele não comer, você tira a ração, não deixa disponível pra ele. E no próximo horário que você programou de se alimentação, por exemplo, meio-dia e seis horas da tarde. Aí, vai, meio-dia ele não comeu? Então, vai comer só às seis horas. Aí, às seis horas, você oferece de novo. Se não comeu, só na outra refeição, entendeu? Vai chegar uma hora, que assim, eu sei que dá um pouco de dó, mas vai chegar uma hora que você vai oferecer, ele vai estar morrendo de fome, e ele vai comer. E é aí que você controla a alimentação dele, que ele vai começar a entender que ele tem que comer na hora que você colocar, porque é você que tem que mandar nisso. Entendeu? Se deixar disponível, assim, pra ele, você perde totalmente o controle e descontrola totalmente a rotina dele. Gente, tudo isso, assim, eu não sou veterinária, não sou nada da área, mas, assim, eu aprendi muito com o curso de adestramento online, que é o Adestramento Descomplicado, do Gustavo. Meu, ele é um adestrador profissional, ele tem um curso muito completo, assim, de toda a rotina com o cachorro, de tudo que você pensar, assim, de comportamento canino, pra você educar e aprender a se comunicar com o seu cachorrinho, ele ensina nesse curso. Então, meu, depois que eu comecei a fazer, pra mim, assim, eu até me arrependo de não ter feito antes, sabe? De não ter descoberto isso antes, porque ia ter facilitado muito essa história que eu contei aí, de eu ter ficado louca com o Tunico fazendo tudo errado. Então, eu sempre dou essa dica no Instagram do Tunico pra todos os cachorrinhos. Isso serve, assim, pra cachorro de todas as idades, né? O Tunico começou a fazer, ele já era até um pouco mais... Tinha um ano e quatro meses, eu acho. Então, assim, serve tanto pra filhotes quanto pra cachorros mais adultos, né? Então, assim, principalmente filhotes é a hora ideal, né? Porque aí ele já aprende certo, você não tem mais trabalho depois de ter que fazer ele desaprender o que ele aprendeu errado, entendeu? Então, se você tem um filhote, meu, assim, faz isso que eu tô te falando que, meu, é sucesso. Eu vou deixar o link na descrição, né, do curso de adestramento online pra você que se interessar aí sobre o assunto, se você quiser saber mais e ver, né, o conteúdo das aulas no site deles tem certinho os módulos, quais aulas eles tratam de quais temas, então é muito interessante mesmo. E última dica, e assim, é principal mesmo, né, que é o básico, é você levar ele no veterinário pra dar todas as vacinas, todos os vermífugos, você no começo não vai poder sair pra passear com ele na rua enquanto ele não terminar de tomar essas vacinas básicas, né, que são de doenças muito comuns, assim, que podem até levar ele à morte se você não der essas vacinas, né? Então, primeiro de tudo, leva o veterinário com a carteirinha, anota tudo lá certinho, e o próprio veterinário, né, vai ser uma pessoa ótima pra te dar dicas aí de cuidados, de alimentação, de socialização ali também com outros cachorrinhos, é muito legal mesmo. Gente, então era isso por hoje, espero que vocês tenham aproveitado aí as dicas, eu deixei os links todos na descrição, e não esquece de deixar o like, se inscrever, comentar, se com vocês foi assim mesmo, ou se vocês têm outra dica legal pra colocar aqui, né, porque as pessoas sempre ficam lendo e tal, então, ou compartilha isso também com alguém que você acha que tá precisando aí de dicas, vai ser muito legal passar isso adiante aí. Tchau, amigos! Tchau, tutu! Coisa linda da mamãe!